Eu quero te bem dizer e exaltar a pessoa do nome, meu Deus, obrigado Senhor por essa linda e abençoada segunda-feira que tu nos consegue, meu Deus Em nome de Jesus, Pai, toma em tuas mãos a vida cada pai de família, mãe de família, filhos e filhos Toma, meu Deus, em tua mão aqueles que se continuam dentro dos hospitais, aqueles que se continuam nos presídios Meu Deus, em nome de Jesus, vem com a tua bênção, meu Deus Em nome de Jesus, abençoar a vida de todos Em nome de Jesus, toma em tuas mãos as criancinhas, as anciões Tome em tuas mãos o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito Em nome de Jesus, meu Deus, obrigado, meu Deus, por essa linda manhã, meu Deus Obrigado, meu Deus, por cada amigo que tu me deste Obrigado, meu Deus, por cada irmão em Cristo que tu me deste Toma, Pai, em tua mão o teu povo, que te adora em espírito e em verdade, meu Deus Toma em tua mão cada pastor, cada diácono, cada presbítero, cada mulher de oração Cada levita, cada missionário, cada beiro, cada novo convertido Ó, Senhor da glória, em nome de Jesus, derrando a tua graça, meu Deus, do coração de almas Meu Deus, que eles não tiveram a oportunidade de voltar-se para ti Meu Deus, em nome de Jesus, toma em tua mão a vida de cada um Ser com cada um da vitória, aquele crente, meu Deus Que um dia, meu Deus, estava na tua casa, te adorando, te glorificando, exaltando Deus Mas que um dia, Senhor, saiu da tua presença, Senhor Ó, Senhor, toca no coração dele nessa manhã Traz ele de volta ao aprisco, meu Deus Que ele vinha, meu Deus, reconhecer que tu és, Senhor, tu és Deus Tu és piedoso, tu és misericordioso, tu és justo Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de todos e sempre com cada um de nós Assim, Senhor Deus, que eu oro crendo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E tudo que aqui foi feito é para a honra e a glória daquilo que é aquele de hoje Glória toda a honra, toda a adoração, Senhor Jesus, que vive e reina para tudo sempre Que a graça de Deus te alcance, meu irmão, amém? Deus abençoe, você é importante para Deus E tem muita gente que te ama também Giovanni, serve de Deus, vamos correr para o mundo Ação para Jesus Cristo Já toca o Ceará